Oi, bom dia, meu nome é João Gabriel, vou falar sobre os tartarugas. As tartarugas, macho e fêmea, são muito semelhantes de si, podendo ser diferenciadas a olho nu. E somente na fase adulta, macho apresentou rabo e unha bastante desenvolvida. A maioria desses animais é orívora, embora algumas consumam alimento de origem animal, como camarão e esponjura viva. Obrigado pela atenção. Obrigado.